Olá meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou inovar então, o que eu estava pensando aqui com os meus botões. Eu vou falar nesse vídeo, produtos mais elogiados nos retornos. Tem os mais odiados, que vocês não gostam, graças a Deus são poucos, tá? Então eu vou falar os bons, o que vocês elogiam sempre quando voltam na consulta e não querem trocar de jeito nenhum, tá? Eu fui anotando alguns aqui, tem vários, com certeza eu vou esquecer vários nesse vídeo, então vai ter parte 1, parte 2, parte 10 mil. Então, coloquei os que eu lembrei mais e claro, também os que eu gosto também, estão aqui. Tá bom? Então se liguem no vídeo aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações e solta a vinheta. Vou começar falando do, sem convite de interesse, com o do Sebion Jelmusan, que já estou rindo aqui. O Sebion Jelmusan, eu adoro, gente, esse sabonete, todo mundo sabe que é um dos meus favoritos. E quando vocês voltam, vocês sempre falam bem desse sabonete que me deu crise de riso aqui agora. Então o Sebion Jelmusan da Bioderma, que é o azulzinho deles, é 100% de sucesso quando vocês voltam. Nunca vi ninguém reclamar, até porque quem não gosta dele não deve ser do bem, porque esse sabonete é unanimidade mundial. Não tem como não amar o Sebion Jelmusan, tá? Sim, eu amo, é meu favorito, então eu vou colocar ele como o primeiro aqui de mais elogiado. A Bioderma, que é uma das marcas que eu mais adoro, e eu não tenho problema nenhum em falar isso pra vocês. Outro produto dessa marca, que é top demais, é o Pigment Bio Foaming Cream, sabonete dele esclareador, também faz o maior sucesso com vocês. Vocês também elogiam muito ele. Falando de Bioderma, o rosa dele, o Sebion Jelmusan também é muito elogiado, já três de Bioderma, tá? O que mais que eu vou falar agora? O vídeo vai ser longo, só pra avisar isso aí, tá? Que eu lembrei. Outro sabonete elogiado também é o Cleanance, já de limpeza da Avene. E no embalo já vem um produtasso, que pra mim foi o melhor lançamento deste ano, que é o Cleanance Comedomed. Também o pessoal ama esse produto, e eu também uso e amo o Cleanance Comedomed. Outro produto da Avene que eu adoro é a gama Aoxitiv. Todo mundo também sabe que a vitamina C da Avene é a minha vitamina C favorita, a Aoxitiv Serum. Mas a gama toda da Aoxitiv é muito boa. A Aoxitiv Olhos é a Aoxitiv Noite. Então tudo da Avene também é bom. Mas essa gama, todo mundo elogia, principalmente a vitamina C. É a mais elogiada de todas, se bem que eu só prescrevo essa, não prescrevo mais nenhuma outra marca, não. Eu sou a chata que fala assim, mas quantos por cento tem de vitamina C? É vitamina C pura? Isso não interessa, gente. Interessante é a gente ter o resultado na nossa pele e ter a penetração correta do princípio ativo. Então não interessa se tem 10%, se tem 15%, se tem 5% ou se tem 1%. Eu tenho que ver o resultado na pele do paciente. Se não tem resultado nenhum, não adianta ser a melhor marca do mundo, tá? Então pra mim, sim, convicção absoluta que a vitamina C da Avene é a melhor vitamina C que temos no momento. Ela é sensacional e todo mundo volta, elogia e não quer trocar por nenhuma outra marca. Calma, hidratante pra pele irritada, pra rosácea, pele sensível, pele sensibilizada, pós-laser, pós-peeling. No dia a dia, hidratante calme, muito elogiado. Nutreo, suavizante, mega, ultra, elogiado. Esse hidratante eu também amo, uso também. Nutreo gel de limpeza, também é outra gama boa ali, a gama Nutreo. Nutreo gel de limpeza, agora eu tenho Nutreo gel de limpeza sensitiva e ainda tenho Nutreo labial. Então, gama Nutreo, eu sou mega suspeito porque eu sou apaixonado por essa linha desde a época que eu fiz Dermato. Já faz um tempão atrás que eu amo Nutreo. Que todo mundo volta e fala, é caro, mas é bom. Então, não é porque é bom mesmo. São os produtos da marca Cederm, que essa marca também é fora de sério. Essa marca é boa demais. Em especial, aqui eu pontuei o Intensive Retinol Serum, que é o de conta-gotas. Pra mim, é o melhor antirrugas do momento também. É sensacional, tem um cheiro muito bom e a pele muda rapidamente. Então, é um baita produto. O da área dos olhos deles também é muito elogiado, que é o Intensive Hyaluronic Olhos. Que é bem, bem, bem caro, mas todo mundo volta e elogia o produto. Porque realmente ele funciona em relação a olheiras aí, melânicas. Claro que associa com preenchimento também. Lógico. Água termal da Avene também é muito elogiada. Água micelar da Bioderma. Todas as quatro são elogiadas. A rosa, a azul, a prata e a verde. Todo mundo elogia as quatro. Já que eles também são referência em água micelar. É a melhor. Disparampus aí pra queda de cabelo. O Dense Age é disparado. O shampoo que a mulherada, a homem, a homensarada, ninguém para com esse shampoo. E pode até usar direto, né? A gente usa pra queda de cabelo. Pra aumentar o volume, ele é considerado um anti-age em capilar. E ele é o rei dos elogios. Talvez o produto mais elogiado de todos. Esse shampoo é sensacional. O cabelo fica show de bola. Fica lindo. Ele é uma bomba de silício. Então, todo o cabelo fica com um brilho bem legal. E não bastando isso, tem um cheiro sensacional. E funciona, tá? É um remédio. Só que ficou com uma cosmética incrível. E eu duquei pra avaliar. Acertou. Então, esse é o shampoo mais elogiado. Acho que logo atrás vem o Dercus. Da Vichy. Energizante é muito elogiado também. As ampolas. A Vichy é super ampolas as duas. A Reequilibrante é energizante também. O pessoal elogia muito. E em especial a máscara que eles lançaram agora. A Quero, Quero, Quera Solutions. Pra reconstrução do cabelo também. Uma máscara que eu escrevi há pouco tempo. Porque foi lançada agora. Mas todo mundo tá mandando meu WhatsApp. Feedbacks muito positivos em pouquinho tempo de uso. Então, o nicho aí dos cabelos são esses os mais lembrados e elogiados por vocês. Dez minutos mais, tá? Vamos fazer partes dois, três, quatro. Vocês vão me ajudando nos comentários. Colocando qual é o produto favorito de vocês. Mas que vocês passem com outro dermatologista, tá? Filtro solar. Filtro solar é uma coisa muito pessoal. Então, quando o paciente vem, já gosta de um filtro. E eu gosto também. Eu não faço trocar. Se é uma marca que não é boa, eu faço trocar sim. Então, vamos lá. Os mais elogiosos é o Fotoderma Nude Touch Bioderma. Agora, o Fotoderma Cover Touch Bioderma também tá sendo bem elogiado. O 10GIN, os 5 estrelas, esse sempre foi elogiado. Um lançamento, entre aspas, já tem aí uns meses. O Ensolei Ultra Seco da Profuse tá sendo muito elogiado também. O Ideal Soleil Purify da Vichy também é muito elogiado. Episol Homem, muito elogiado. Mantecorp. Episol Antiox, acho que é esse o nome, também é muito elogiado. Episol Sec OC, que o Sec eu não gostava, mas o OC é bom demais. Esse não é um apanho, tá? É o filtro da Avene. O Avene Fluido Anti Acne. E a linha Avene Matte Perfect também. Quem começa a usar, não para e não troca. São filtros muito elogiados da marca, tá? A Avene é uma marca que os pacientes aqui gostam muito. E sempre pedem. Se eu não cito nos vídeos dessa marca, ou nos stories, sempre alguém comenta. Não vai falar da Avene? Então, tô falando os filtros da Avene, que são muito bons. Exato, vai fazer várias partes, tá? Senão fica muito longo. Eucerin. Eucerin Antidade Protetor. Eucerin Pigment Control, elogiado demais. E Eucerin Oil Control também. Quem começa a usar, não costuma trocar. Porque volta falando super bem do produto. Tá? Hoje é isso, tá? Senão fica muito longo o vídeo. Tentar fazer no máximo 10 minutos e deu. Então, vão escrever nos comentários os produtos que vocês amam e não trocam por nada no mundo. Tá bom? Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E deem aí um monte de sugestões. Certo, pessoal? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.